Oi! Hoje a gente vai fazer uma receita de Fettuccine com frango e aspargos. É uma receita ótima para fazer, para receber amigos e dá para ser preparada com antecedência. Isso é ótimo! Isso é ótimo! Isso é ótimo! Esse alho é para a gente fazer o tempero para o frango. O que eu quero te ensinar aqui é o modo como eu preparo o frango que vai ser desfiado. E aí a gente vai fazer isso assado, é isso? Assado. Mas esse jeito é bem saboroso. Por isso que eu gosto que escolha o peito de frango com a pele. Porque por mais que a gente não vá usar essa pele gordurosa, enquanto ele vai assando, essa gordura vai escorrendo dentro da carne. Então vai deixar ela bem úmida, bem saborosa. É justamente isso. Vou puxar aqui a pele, sem tirar ela inteira. Não está vendo onde tem o osso aqui? Eu vou puxar ela até aqui. Eu cubro aqui porque assim que a pele, na hora que estiver assando, ela vai escorrendo uma gordurinha por dentro da carne. Se a gente descarta essa pele, mas ela já vai ter feito sua função. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Vamos pegar esse frango aqui para desfiar. E aqui eu mesmo nem seguro com a mão, mas se quiser segurar com a mão. Tirando essa pele que a gente vai descartar depois. Eu costumo ir puxando com o garfo mesmo, sabe? Tipo assim, fim com um. Você pode desfiar ele menorzinho? Pode. Vai estar gostoso ou não? É bom que você vai ver. De todo jeito, a gente pode temperar mais depois. Hum! Tá gostoso? Tá bem bom. Se quiser não gostar muito de alho e quiser tirar, mas eu estou orquidiciando com mais de tudo. Vou mostrar aqui como cortar um aspargos fresco. Muita gente tem essa dúvida. A gente vai cortar a parte mais dura dele, que é essa parte aqui bem esbranquiçada. Tem gente, eu já vi isso em cozinhas, que faz isso com aspargos. Quer ver? E tipo assim, isso mostrou que a parte mais flexível dele ficou aqui. No geral, vou mostrar aqui nesse, eu corto. Mais ou menos aqui. Eu já tinha te perguntado isso uma vez, quando eu fui cozinhar aspargos aqui em casa. Eu tinha me falado que era para tirar mais ou menos três dedos daspargos. É. Se você olhar, dá. Três dedos aqui, tá vendo? Dá mais ou menos isso. É. Eu vou fatiar. Nossa, é mini assim? Não precisa ser tão mini, que a gente vai nessa receita bater. E aí eu sempre deixo essa florzinha, que eu acho lindo, depois para decorar o prato. Eu costumo colocar ele no final. Legal. E aí a gente vai fazer isso com todos. Mas cozinha, florzinha e tal, né? Cozinha sim. Vamos comer. Tudo mais. E qual que é o ponto daspargos? Ele vai ficar um verde mais intenso e vai ficar amodelecidinho. É questão de uns cinco minutos aí agora, tá? Ficar as florzinhas. Porque elas vão servir para decoração. O resto a gente vai bater no liquidificador com outros ingredientes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ainda. A gente até colocou um pouco de molho aqui pra ela não ficar... pra ela não grudar, né? Pra ela não grudar. Agora pode colocar um tanto bom de frango. Vou com a mão, cozinheira. Bem cozinheira. Tô adorando, não sei se tá se transformando. Tá vendo? Belíssimo! Pensei em italiano! Eu tô tipo o personagem de novela italiano na Rua. É! Todas as palavras que você sabe em italiano numa cena só. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!